A violência reina sobre... Bem-vindo! Seu verdadeiro poderá retornar. O que é que eu? O que é que eu? Vem, Otária. Vem, Otária. Você vai tomar ult na boca para ficar esperta. A espécie de destino me atingiu e eu vou te atingir. Boa noite, Miria. Você poderia mandar um salve para a rapaziada de Ilambucuai? Ah, mano! Mano! Vai, Tico. Uta, Tico, filha da puta. Uta, Tico. Ah, você veio pegar uma cataputa, seu verme. Ah, cara. Para. Mide aqui o mago do... O cu. Queria ser o mago. Tico. Tico.